Você não acredita o que aquele cafajeste fez comigo? Ele colocou aquela lambesgoia no meu carro e queria que eu dirigisse, que eu fosse o chofer, pode? Por que ela tá tão nervosa, né? Aquela boca que vivia me dizendo I love you, I love you se lambuzando com aquela serigaita. Sabe o que aquela menina devia fazer? Devia fazer propaganda de antes e depois. Claro que devia fazer o antes, né? Eu só queria fazê-la feliz. E eu pensei até que ela fosse com a minha cara. Meu Deus, e não eram aqueles beijinhos? Tava dando um beijão de língua que eu vi tudo. Aquela lambuzação pra lá e pra cá. Será que tem alguma coisa errada? Pedir a mão de uma garota em casamento? Claro que não, Pedro. E eu fui. Por que você nunca me contou antes assim? Como é que é, Gaúcho? Não entendi. Eu já falei. Ah, Gaúcho! Quando eu acordei, ele já tinha ido embora. Mas ir embora pra onde? Não sei. Algum lugar que não tem nada atrapalhando. Eu acho que nunca vi sempre ter alguém atrás do cara. Essa história tá muito mal contada. Quer dar licença? O que é isso, garoto? Resolveu se fantasiar pro carnaval antes da hora, é? A senhora me conhece? Não vem com bobagem que hoje não tô com o tempo, tá? Deve estar havendo um engano. Precisava me deixar no meio da aula, assim? Meu corpo ainda te perturba, não é, querido? Desconhecidas que ficam me agarrando, geralmente me perturba. Desconhecidas, eu. Se tem alguém que conhece esse corpinho aqui, esse alguém é você, amor. A senhora acredita muito em encarnação, né? Só se foi alguma vida passada. O que é isso? Você quer largar meu professor em paz, por favor? Querida, quem paga o salário dele sou eu, lembra? É, só que no quadro de aulas não existe nada sobre técnicas sexuais, tá? É mesmo, é. Ah, você não me ajuda. Vem pra cá. Solta aí, do barco! O que é isso, hein? Ai, que saco! E você tinha que deixá-la te agarrar daquele jeito, garoto? Pé sujo. Pelo amor de Deus, que peruca ridícula é essa? Peruca? Olha aqui, garota, aquela perua. Te põe na cadeia, faz com que todo mundo pense que você que foi que matou meu pai. E pronto, você facilita pra ela. Você é um ônibus ou é um buffet self-service, hein? Atualmente estou me identificando mais com peteca de praia. Você vai ficar aí sentado, parado, não vai fazer nada, não, é? Mas por quê? Você está indo tão bem. Olha aqui, garoto, eu te ponho na rua, hein? Você pode ter quantos porcentos você quiser que eu te ponho na rua. Não interessa, porque eu sou sócia majoritária, tá entendendo? Não dá pé sujo, reage, você não vai fazer nada, não. Ah, seria prudente? O que é isso, pé sujo? Não fica tentando se fazer de calma, não, que você está me deixando ainda mais nervosa. O que foi? Peixe é direito, parece que eu estou beijando um peixe morto. É, pé sujo? Você está de sapato? Eu acho que agora você realizou o que está cometendo um engano, não é mesmo? Para de palhaçada. Precisa mentir? Se o garoto estava aqui o tempo todo, gaúcho? Eu não estou mentindo, ele saiu. Deixou um recado aí, dizendo que ia ficar o dia inteiro na rua. Agora eu entendi o motivo de uma recepção tão calorosa. Estão me confundindo com o dado. Mas tu não é o dado, não, compadre, tu é a Xuxa? Sou o Carlos Henrique Siqueira, ao seu dispor. Vocês não viram meu irmão por aí, não? E olha lá, está chegando, olha lá. Arrebentei, pibrei, rapaz, eu fiz o diabo, lá teve um gol que eu fiz. Que foi assim, eu diagonei pela diagonal, eu centrei pelo centro, né? Aí chutei a bola com tanta força que ia foenho, foenho, foenho. E o, uma vermelha, um golaço. Não tinha nada, nada, nada no foenho. Eu senti, panela, eu senti assim, ó, coceirinha no meu joelho. E parecia que ele queria chegar na bola antes de eu mesmo. Peraí, Vudu, eles não te convidaram para ele no time? É que não deu tempo, brother, não deu tempo. O pessoal do Flamengo, do Vasco, do Botafogo, Dava todo mundo assim, que eu esqueço, cai pro chão, tá entendendo? Mas foi todo mundo me cumprimentar lá no final do jogo. O importante é que Vudu vai Vuduzar Tudo quanto for back que tiver no Rio de Janeiro. Que eu vou empaposar os torcedores no Maracanã de tanto que eles vão ver gol, rapaz. E nós vamos jogar na Europa e Tóquio. Que bom, né? Pelo visto, deu tudo certo lá, né, Pacu? Então, aproveitando o dia muito feliz, eu quero convidar todos vocês para o meu casamento com o Pedro e o Ivo, que já é meu noivo. Help me!